Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, espero que vocês estejam super bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou estar organizando aqui meu apê, tá, gente? Tá precisando de uma... Não, não, passando com a vassoura já. O meu apartamento tá precisando de uma organizada, né, de uma limpeza aí. Então eu vou estar organizando aqui o apê com vocês. Espero muito que vocês gostem, tá? Se vocês já gostam desse conteúdo, já vai se inscrevendo aqui no canal. Já deixa o seu like pra ajudar no vídeo, tá bom? Então sem mais enrolação, né, meus amores? Bora pro vídeo! Deixa eu mostrar pra vocês esse dia. Tá bem gostoso o dia. Hoje tá um tempinho um pouco abafado. Então tá bem gostoso o dia. Olha que delícia, gente. Dia bem gostoso por aqui. Nossa, saudades de um tempo um pouquinho abafado, hein? Esses dias fazendo muito frio aqui em São Paulo e graças a Deus esquentou um pouquinho o tempo. Então aqui na cozinha eu tenho que organizar essa loucinha, lavar, limpar o fogão. Tenho umas roupas pra abater. Olha o tanto de roupa de frio que eu tenho pra lavar, gente. Fora que tem coberta, tapete. A gente vai ver se consegue uma lavanderia pra lavar o tapete. Porque sem condições de lavar na minha máquina, ela não cabe muita coisa. Então olha o tanto de roupa que eu tenho pra lavar. Aqui eu estendi lençóis ontem à noite. Então, enfim. Meu fogão tá um nojo. Preciso lavar e limpar. Aqui, limpar essa loucinha, né? Vindo aqui pra sala, né? Tá nesse estado, ó. Tá bem bagunçadinho. Tem que recolher os brinquedos dela lá no chão, né? Porque, meu Deus, muita bagunça. E os brinquedos dela ficam aqui agora, né? Aqui nesse quarto, tá desse jeito, né? O nosso home office barra closet. Aqui são roupas pra doação, que a gente guardou nessas caixas. Aqui tem essa cadeira que a gente ganhou. E eu tô pensando em fazer dela um cenário aqui, né? Nessa parede, decorar. Sei lá. Vou pensar direitinho o que eu vou fazer com essa cadeira. Senão a gente vai dar um fim nela também. Porque você pega muito espaço, né? E aí eu tenho que organizar aqui. Aqui, ó. Tá uma zona. Ali tem umas roupinhas que eu tirei da lana do varal. Aqui mudei um pouco a decoração. Pintamos esse quarto, né? Agora que eu notei pra falar pra vocês, a gente pintou o quarto. Ficou tudo desse jeitinho. Aqui tem mais roupas aqui que estavam secando. Então eu tenho que tirar aqui do varalzinho. E dobrar junto com essas aqui. Eu tô ligando o computador pra passar algumas coisas já pro computador pra editar. E também a gente pintou aqui, o quarto era dessa cor aqui, né? Esse azul. Então a gente pintou e deixou tudo de branco mesmo. Porque esse quarto, ele tem muito mofo, né? No inverno. Então a gente preferiu pintar tudo de branco, né? E aí a gente comprou esse ventilador de teto. Instalou aqui, né? Meu esposo instalou. E aí a gente mudou a disposição das camas, né? Afastamos um pouco a nossa cama de casal da cama da Lana. Ela não cai da cama, tá, gente? Ela super dorme de boa. E aí a gente tem que arrumar aqui, né? A gente não, eu, né? Tenho que arrumar aqui a caminha dela, a nossa cama, né? Não tá tão desorganizada. É mais dobrar e ajeitar, enfim. E aí a gente vai colocar decorações aí durante as semanas, né? Aproveitar um dia das folgas do meu esposo pra gente decorar essas paredes. Mas enfim, gente. Aqui tá desse jeitinho, tá? Mudou um pouquinho, né? Colocamos essa... Esse criadinho que tava lá do outro lado. A gente colocou aqui. Precisamos comprar uma lâmpada pra ela. E tá desse jeito, minha gente. E o painel continua aqui nesse lugar mesmo, né? E aí a gente tem que dar um jeito nesses fios pra não ficar desse jeito, né? Que fica feio. Mas enfim, gente. Tá desse jeito o nosso quarto. E aqui no nosso banheiro tá desse jeito, né, gente? Gente, ó, como eu falei pra vocês, ó, no inverno dá muito mofo, né? É umidade. Não vaza nada do outro apartamento de cima. Não vaza nada. É só mofo mesmo. Muita umidade. Então, acaba mofando, né? Aí meu esposo tá descascando, ó. Como vocês podem ver. Ele tá descascando esse mofo. Aí ele vai passar uma massa corrida no gesso aqui. E depois vai pintar de branquinho também. A gente comprou um paflon, paflon, se é assim que fala, pra trocar essa luminária, né? Pra colocar aqui. E aí tá desse jeito o meu banheiro, gente. Tá um nojinho, né? Vou ver se eu consigo lavar ele. Ou se não, né, dá uma organizada aqui nele. Mas ele tá precisando, olha. Tá desse jeitinho aqui, né? E olha como fica feio. Muito feio, olha. Esses dias aí eu tava com uma crise de tosse bem forte. Foi diagnosticado tosse alérgica, né? Então, talvez seja por causa do mofo que tem aqui. Então, a gente tá dando um jeito pra tirar todos esses mofos. Pra mim não ficar mais doente do que eu já tô, né? E faz mal até pra Alana, que é criança. Pro meu esposo também, pra mim. Enfim. Então, é isso, gente. Meu apartamento se encontra nesta situação. E agora é só pegar firme, né? Pra limpar isso aqui, organizar. Que já são... 5 horas da tarde. Então, eu tenho que começar a dar um jeito aqui, né? Porque daqui a pouco o esposo tá chegando. Então, bora lá que eu vou trazer vocês pra essa organização aqui. Tchau, tchau, tchau. E aí Amém. Amém. Bom, gente, o quarto ficou desse jeito, ó, coloquei cobertor mesmo, porque a gente não tem jogo de cama, né, então coloco cobertor mesmo pra forrar a cama, mas ficou desse jeitinho, ó, bem organizado. Agora, bora continuar. Amém. 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 Dei uma organizada aqui, ó, rapidinho, né, porque já escureceu, já anoiteceu, então dei uma organizada aqui rapidinho, né, tirei as baguncinhas, dobrei as roupas da Lana que tava aqui, enfim, tirei algumas roupas que estavam aqui em cima, deixo as toalhas assim pra secar, gente, porque não seca de jeito nenhum. E aí as roupinhas da Lana eu coloquei aqui no guarda-roupinha dela, né, arrumei desse jeitinho, né, não tá tão organizado, né, eu vou pegar um dia só pra organizar o guarda-roupa, mas ficou desse jeitinho aqui, e aqui são roupas que eu tenho pra lavar, a Lana misturou com os sapatos, enfim, eu vou lavar todas essas roupas aqui, primeiro eu tenho que lavar as que tão na lavanderia, e depois eu lavo essas aqui. Mas aqui são tudo limpas, então deixei tudo aqui, mas eu vou pegar um dia pra fazer uma organizada no guarda-roupa, porque olha o estado, gente, tá uma bagunça, eu nem vou abrir os outros porque tá uma zona. Bora continuar, né, olha que bonitinho que fica. Embora continuar que eu tenho que fazer janta, na verdade fazer não, né, esquentar, acho que a única coisa que precisa fazer é mistura, porque arroz eu tenho feito novo, feijão novo também, ele tá na geladeira, só esquentar e só precisa fazer mistura, mas antes eu tenho que organizar aqui a sala, né. Eu não tô fazendo faxina pesada, tá gente, não vou fazer faxina pesada, porque eu estou guardando esse dia, né, porque eu estou querendo fazer um desafio aqui no YouTube, então eu não vou fazer faxinona, tá gente, não vou fazer uma faxina pesada não, é só organização mesmo, tá. Então eu vou organizar ali a sala e depois vim aqui pra cozinha, que eu tenho que organizar essas coisas aqui, né, e dar uma lavada na louça, limpar o fogão, então bora lá. Tchau, tchau. 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 porque ela tava com frio, aí ela ficou enroladinha aqui assistindo os desenhos dela, e por aqui tá desse jeito, varri tudo, né, como lá à noite ainda não dá pra mexer no banheiro, mas se der a manhã eu continuo, né, pra mexer no banheiro, pra limpar um pouco. Aí aqui, ó, tudo organizadinho, tudo arrumadinho, e agora bora pra cozinha, a Ana pegou a bicicleta, tá quebrada, enfim, agora vamos pra cá, né, porque aqui é o problema. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A Lana já tá comendo aqui, né, Lana? Né. E agora, bora comer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meus amores, é, agora são 3 horas da manhã, 3 e 12 da manhã. É, tô falando baixinho porque tá todo mundo dormindo pra não fazer eco, tá? Mas tô aqui, ó, editando esse vlog, né, e eu vi que ele tá muito grande, gente, ele tá passando de 23 minutos. Então, se eu gravar mais coisa nesse dia seguinte, vai ficar muito comprido. Então, vou fazer o quê? Vou dividir em duas partes, tá? É, esse vídeo eu vou tá encerrando agora e vou dar continuidade em outro, vou logo abrir outro vídeo assim que amanhecer, tá bom? Vou dar continuidade porque ficou faltando banheiro e eu já incremento com outras coisas que eu preciso faxinar aqui em casa, tá? E lavar roupa também, que eu preciso lavar. Então, vou tá emendando num outro vlog tudo isso que faltou hoje, tá? Que eu não consegui fazer. Então, vou tá encerrando esse vlog por aqui. Desculpem o barulho do computador. Mas é porque tá subindo vídeo aí, faz barulho mesmo. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado aí de passar um pouquinho desse dia comigo, tá bom? Se vocês gostaram muito do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações que me ajuda bastante e ainda vocês ficam por dentro de todos os vídeos novos aqui do canal, tá? Super beijo pra vocês, que Deus abençoe a semana de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!